Boa noite, bem-vindos. Queria começar por agradecer à organização e ao Pedro Sousa o convite para voltar a estar aqui no Festival Fólio. Como já foi dito, vamos conversar sobre o luto a partir de dois livros, um de cada um destes autores. Vou fazer uma apresentação muito breve. À minha direita, Max Porter, aos 43 anos, é sem dúvida um dos mais poderosos, originais e inventivos escritores ingleses. Antes de se dedicar à escrita, foi livreiro e editor. Publicou até agora quatro romances e novelas, três deles traduzidos em português. O Luto é a Coisa com Penas, que é o livro de que falaremos sobretudo. Depois Lenny e Shai, todos editados pela El Sinor, o Shai o ano passado. E está também aqui à venda o único que não está traduzido, que é The Death of Francis Bacon. O Tiago Ferro nasceu em São Paulo em 1976. Também tem experiência de edição. Foi fundador de uma editora de e-books, E-Galáxia. E de uma revista de ensaios, Peixe Elétrico. Colabora há muitos anos com a Folha de São Paulo, com a revista Piauí e outras publicações culturais brasileiras. E estava a fazer o seu doutoramento sobre Roberto Schwartz, um importantíssimo crítico literário, quando aconteceu a grande tragédia da sua vida. Esse momento, que daqui a pouco já explicarei melhor, está na origem do seu romance de estreia, O Pai da Menina Morta, editado pela Tinta da China, que também está à venda aqui na libraria, que ganhou o Prémio Jabuti de Romance e também o Prémio São Paulo de Literatura para Romance de Estreia. Entretanto, em 2023, publicou o segundo romance, O Seu Terrível Abraço, que acaba de ser editado também pela Tinta da China. Só vai estar à venda nas librarias no final do mês, mas podem comprá-lo aqui em frente no espaço da Tinta da China. A tal data terrível que eu mencionei foi 26 de abril de 2016. Nesse dia, a filha de 8 anos do Tiago, teve uma gripe forte, foi internada, a situação complicou-se e acabou por morrer de miocardia fulminante. Enquanto pai de 3 filhos e de uma filha de 6 anos, não consigo sequer imaginar o que possa ser este tormento. A história tornou-se pública porque o Tiago era um intelectual conhecido e o Tiago, em resposta a essa divulgação pública, publicou uma série de posts no Facebook a contar a sua versão da história. Esses posts acabaram por ser agregados e desenvolvidos num ensaio longo que foi publicado na revista Piauí. Mas nesse momento era preciso mais. E eu tive a oportunidade de conversar com o Tiago quando o livro foi lançado em 2018 e ele disse que foi empurrado para o romance. E eu gostava de começar por perguntar porquê que escolheu o caminho da ficção e o que é que o romance permitiu experimentar que todo o percurso anterior, nomeadamente o ensaio, talvez não permitissem. Boa noite. Obrigado por estarem aqui ainda querendo ouvir sobre Luto numa sexta-feira à noite. Obrigado ao Pedro, ao Fólio, pelo convite, à Bárbara, da Tinta da China, por publicar meus livros. E, bom, no momento em que eu resolvi escrever o livro, eu achei que eu ia conseguir organizar, na forma diária, o que eu tinha publicado naquele ensaio em que eu contava como havia sido o primeiro mês após a morte da minha filha, como tinha sido o primeiro mês para mim, e não contar a história dela ou o que tinha acontecido. Mas, conforme eu tentei desenvolver esse mês para que virasse um ano, eu percebi que aquela forma literária do luto eu já tinha experimentado, e aquela história já tinha sido contada. E contar um mês como um ano não faria diferença. Então, eu comecei a aprender o romance, a aprender o que eu poderia contar conforme eu escrevia, e conforme eu ia destruindo a organização do diário. Porque começaram a vir questões que provavelmente estavam latentes durante o luto, mas que eu só conseguia elaborar um ano depois, e ao escrever. Então, quando eu escrevia, acontecia realmente uma reconexão com o mundo, mas uma reconexão de quem havia estado completamente fora desse mundo. Então, eu percebi que eu poderia ter um novo olhar para as coisas. Um olhar de quem não tinha mais nada a perder. Mas o processo ficcional só foi possível quando o luto já estava feito, se é que alguma vez fica completamente feito, ou ainda estava em algum dos estádios do luto? Não, eu percebi que alguma coisa tinha mudado quando eu parei de pensar todas as noites antes de dormir que eu só queria não acordar. Isso durou um ano. A única coisa que eu pensava é que eu queria morrer, mas eu jamais me mataria. Principalmente em consideração às pessoas que também já tinham sofrido tanto, como a minha mulher, minha outra filha. Então, você percebe que alguma coisa muda nesse processo do luto quando você volta a se interessar e a se reconectar pelas coisas. E, ao mesmo tempo, eu senti uma certa angústia que eu acho que é um pouco a angústia do fim da pandemia. A gente queria que aquilo acabasse, mas a gente queria um mundo diferente. Então, eu não queria voltar a me preocupar com as mesmas coisas banais do dia a dia, a dar importância a coisas que eu sabia que não tinham importância. Diante da morte, aquilo tudo era muito bobo. Pagar as contas, etc. Então, é desse sentimento que nasce o livro. Eu acho que ele tem esse caráter despudorado justamente porque eu quis mostrar isso. O que eu tinha visto de dentro do luto. A sociedade que eu tinha visto ao ser completamente arrancado dela. O que eu tinha aprendido ali. Acho que o luto é uma situação de extrema, por incrível que pareça, de extrema liberdade. Porque você perde todas as conexões sociais. Uma forma de lucidez, quase. Uma forma de lucidez, mas de lucidez no inferno. No inferno. Então, a dificuldade foi entender isso e eu não conseguia entender racionalmente. Aí que a forma romance e a literatura ajudam. Porque eu fui aprendendo conforme eu escrevia. E eu fui aprendendo depois, quando as pessoas leram o livro e me falaram o que era o livro. porque ele é tão fragmentário e tão cheio de questões não racionais e objetivas que, conforme as pessoas foram lendo e me falando, e a crítica e os leitores comuns, eu fui entendendo também o que eu tinha passado. Então, acho que é diferente. Acho que a literatura tem essa vantagem sobre uma teoria sobre o luto. que vai te falar de etapas, vai te falar do eu dividido, do eu que odeio o eu, o supereu que não sei o quê. E isso teve alguma utilidade ou não? A teoria? Sim. Não, eu não li. Ignorou. Sim. Tal como ignorou a literatura do luto antes de escrever o livro. Isso. Exatamente. Embora o livro também fale de muitos outros casos de pais que perderam os filhos. Quando falamos aqui do romance, quem ainda não leu o livro, quem não conhece, pode estar a pensar numa forma mais canónica, tradicional e a pensar, pronto, é a história de alguém que perdeu a filha e que conta a história mais ou menos cronologicamente. O romance não é nada disso. O romance é uma explosão. São estilhaços que vão em todas as direções. São listas, são e-mails, são fragmentos, são vozes que se cruzam. É uma espécie de caos orgânico. Como é que, primeiro, se o processo da escrita, mesmo neste caos, mas que é um caos que faz todo o sentido, se o autor não se perdeu ou se inicialmente tinha já a ideia de destruir, de fragmentar completamente a estrutura do romance para poder refletir esse estado também caótico da vivência do luto. Não, eu fui descobrindo essa fragmentação e essa explosão conforme eu escrevia. e eu ia escrevendo e pensando, em algum momento eu preciso reorganizar esses fragmentos para eles fazerem sentido. E, quando eu terminei de escrever o livro, eu percebi que, como eles vieram, a ordem que eles tinham vindo era a ordem certa, porque é a ordem do processo mental, que é uma literatura muito mais realista do que a história com começo e meio fim à la Flaubert. Não houve nenhum rearranjo? Não. Pontoal? Mínimo. Mas eu achava que ia precisar de muito mais, que as coisas não iam fazer sentido. Ah, esse trecho não pode vir antes desse ou depois daquele. E depois eu percebi que não, que há um pacto diferente com o leitor. Você dá a responsabilidade para o leitor dar sentido para aquilo, em vez de conduzi-lo por uma história onde ele vai entrar num universo bem ordenado, em que ele confia em você e que você vai levá-lo a algum lugar. A ideia é outra. A ideia é deixá-lo um pouco... Sim. Eu, pelo que percebo, fui descobrindo a maneira de escrever o livro à medida que o ia escrevendo, certo? Mas, por exemplo, um aspecto que eu acho que é muito forte no livro é o facto de, ao contrário do que acontece em muitos livros deste tipo, que apelam à comiseração do leitor, à pena do leitor, ao lamento do leitor. Este livro não tem nada disso. Ou seja, é a exposição dos factos, das realidades, às vezes algumas bastante duras ou bastante quase grosseiras, inesperadas em quem atravessa que se calhar coisas que a maior parte das pessoas não contariam, não partilhariam, não admitiriam que pensaram, que sentiram, que fizeram. Mas este narrador, que não é exatamente o Tiago, é uma projeção, tem essa coragem de ser desassombrado. Não é o coitado, mas é o que se fodeu. E sabe que se fodeu, não é? E era importante fugir a essa linguagem pesarosa do luto? Sim. Durante um tempo eu fiquei na dúvida, inclusive, se era um livro sobre o luto. Quando começou a ser classificado como a literatura sobre o luto, se era, de fato, um livro sobre o luto. Mas depois eu pensei, não, é, a gente é que tem uma ideia de autopiedade, de depressão, de um certo romantismo do luto, quando ele pode ser também potência de vida. Então, eu acho que o livro tem essa camada de potência que talvez seja pouco esperado num livro que trata desse tema. Mas a potência estava lá. Ela só aparece no momento certo. Ela não pode aparecer na primeira semana, na segunda semana. Mas, em algum momento, você tira vantagem do privilégio, entre aspas, de ter estado nesse lugar de quem se fodeu, como você bem colocou. Já voltaremos. No caso do Max Porter, há aqui quase uma simetria, porque o Max perdeu o pai com seis anos. Portanto, teve o conhecimento e viveu a experiência do luto muito novo ainda. Eu gostava de perguntar porquê que escolheu começar a sua carreira literária por este tema e desta forma. Eu vou, se calhar, só explicar muito brevemente em que é que consiste o livro. O livro é um livro muito especial, híbrido, a meio caminho entre a ficção, a prosa, a poesia, o teatro. Até há três grupos de vozes do pai enlutado. Portanto, no princípio da história sabemos que a mãe da família morreu num acidente estúpido e o pai, que é um académico estudioso de Ted Hughes, fica com os dois filhos a cargo e com muita falta de jeito para cuidar das crianças e da casa e com esse buraco imenso, enorme, impossível de preencher que é a ausência da mulher e mãe. E de repente bate à porta um corvo gigante, um corvo com o tamanho de homem cheio de penas por todos os lados que vai tomar conta deles, vai orientá-los, vai filosofar, vai enganar, gozar, vai orientá-los num percurso lento e difícil de saída do luto. Mas obviamente estamos no campo da pura efabulação e da pura poesia. Eu gostava de saber se aqui se juntaram duas coisas. Por um lado, a necessidade talvez de contar a história do luto e a perspectiva dos dois filhos que será a mais próxima da que o Max viveu e por outro lado esta figura do pai que estuda Ted Hughes que eu sei que era também uma das obsessões literárias do Max. Sorry. Thank you to the voice translator. Thank you. It's lovely to be here. Thank you for sharing a stage. It's an honor. Sorry to have no Portuguese. I'm very obsessed with the number three with the triptych and in the first part is the father who has a lot in common with what you're saying and he is in the very early days so for him taste has gone he can't hear feel taste anything he's in the chaos of the early days to the extent that language itself has collapsed and then the boys as you say are based on myself and my brother as children I had a revelation after years of trying to write I don't need to hear my own voice I had a revelation after many years of trying to think about how I could write about the experience of young children losing a parent and one of the epiphanies I had was that the sibling relationship could become one so they are not brother one and brother two they are one they are boys one voice one voice and they play the game of siblings it is a fight it is a loving fight often a tender fight often a vicious fight but they are trying to win the territory of their father's pain and to make sense of their loss with one another and I quite quickly realised I needed a third voice which would be the thing that would bring the wisdom of all non-human feeling of a kind of god or a myth or a trickster and the crow is this figure in many cultures but specifically in the poetic culture so the crow arrives to smash language to mock five stages of grief he takes these ideas which are if we're being honest ideas from the world of capitalism you get better one two three four five go to work you will move on you will move on eventually and crow says it's not true you are broken we are all broken I am broken also pain is the unifying principle of humankind it is the single most interesting thing about us that we are in pain so he gives them a vocabulary for that pain and across the progression of the book it starts very violent very ugly very impressionistic very chaotic and as you say as they start to feel that they can begin to express themselves begin to see again feel again write again crow is there to give them a kind of vocabulary of play and mischief and remembrance and I inhabited the father most painfully because of what you've said because I didn't want to trivialize the experience but what I found quite quickly was that fiction is what you were saying gives you an ability to make things up to get to the truth and often for memoirists or non-fiction writers they are inhibited by or blocked by their ideological or or their professional discipline as a grief counselor or a scientist or a neurosurgeon or whatever it is in the way of feeling so fiction was a way for me to get to the feeling to the hot place also for me fundamentally I don't know whether you agree with this Thiago is that the novel is the ultimate is the fluid form it's the flexible form it can bend and break and rupture and creak and its weaponry is ultimately ambivalence and ambiguity there's a lot in my book which is white space empty space and the reason I do that is because this is not me dictating to you a certain set of conditions this is your pain your sibling relationships your flat your loss I create the architectural space into which you can move and feel so my books are collaborations with the reader they're not prescriptions they're spaces into which the reader can move but the experience thank you the experience of writing you talked about the five stages of grief and it's very stiff as an idea but of course in the act of writing I can imagine that there is a degree of catharsis but at the same time the book is very funny also there is an element of playfulness and the pleasure of discovering ways of saying things of playing with the language during the process were you mostly sad or happy in the sense that you were making something that you liked that was playful I am mostly sad in this life but I feel very strongly that one of the disappointing things about the way we formulate mourning in our culture is that it doesn't allow for humour I went to too many funerals where everybody is wearing the rented suit everybody is eating the tasteless sandwich drinking the warm glass of white the same words lying lying uncle Phil was a lovely man no no he wasn't he was a fucking asshole and so I felt that I feel that from a very childlike place I feel that from a kind of sorry have you all gone mad and I feel the same with the notions of moving on or getting better or notions of normality returning to a place of normality I think they're corrupted notions I think they are hugely damaging to what is enduringly interesting about human beings which is in their eccentricity and in their humour so it's a blackly comic book because that's what Crowe is doing he is coming to say especially with young boys this is a space of no bullshit fellow yeah because children are capable of telling the truth which is a skill we lose as we get older children are capable of understanding that even at the most painful time in one's life the dying grandmother farts this is funny it must continue to be funny otherwise we take ourselves too seriously and in taking ourselves too seriously what we're doing is denying the body so it's a scatological book it is full of the noise and play and gamesmanship of children which felt to me like a necessary response to or a riposte to the sort of mock I don't know whether it's watered down from the religious tradition but ultimately it's denial the book is very powerfully I hope anti denial and in that way it becomes hugely celebratory all my books are sad I write about difficult sad things and I hope all of them are very joyful because I do not believe that those things are separate I think they are profoundly different and need different linguistic and emotional tools but they are organically connected ecstasy and mourning for me are connected and this is why the literature of grief the very serious philosophical account of mourning they tend to be missing the thing that you would most want the person who is not there to take with them which is mischievousness and joy and sarcasm and play I do not want to deny the dead I believe the dead are among us I think this we are very unambitious in our conception of where the dead are most people are dead there's a few of us here and so I like the idea all my books are ghost stories really and I want the ghosts in the room I want to understand that I am at all times being bombarded by the people that I am deeply distantly related to as well as the people I can't name as well as animals non-human entities I want that busyness in the surface because that seems to me the thing that I would most miss about being alive and the thing I would want the people who miss me to most feel from me is that I am still prodding them and playing with them and being remembered in their body language and in their humour and in their deep deep depression so yeah it's a sort of every ghost story is a love story really I think in order to adequately speak to the pain that you are describing and how there is not necessarily with the formulations we are given the ideas we are handed particularly by the kind of get well soon card but that there is within us an extraordinary capability to feel joy and pain at the same time it is our superpower I think as human beings I want you to talk a little more about the crowd because I think it's really you said that you needed a third voice and the crowd emerged that way but it is really a very unusual and very fascinating character of course it's obvious that it's some kind of projection of the father because the father is a Ted Hughes scholar and one of the most famous poems by Hughes is The Crow but in what way did you relate to Ted Hughes and to Ted Hughes Ted Hughes's Crow to form and to construct this character I'm a much nicer man than Ted Hughes I hope I don't cheat on my wife well everybody I like the idea and I liked it all along that if you have a deep obsession that when the greatest trauma of your life occurs the colossal whack about the head the rupturing of your spirit that in comes your obsession and it could be Bob Dylan it could be Francis Bacon for me it might be Francis Bacon and it's sort of unhelpful you're like oh you now great thanks but it's a manifestation it is it is simultaneously a metaphor for grief but it is also a joke it is also an active he's a babysitter he is a caregiver for the children and I liked the comedic element of that Ted Hughes's Crow poems are they translated into Portuguese the Crow I don't think so perhaps but the letters I think they are but I'm not sure widely known perhaps the Crow the voice and song of the Crow is the body of work that Hughes wrote after the death of Sylvia Plath but it was his long term obsession and it is it is a nuclear bomb of pain Crow attacks God Crow challenges God on the circumstances of human life and insults him he melts language he melts he is simultaneously a kind of deep trickster figure from Haider Haider poetry and Hebrew poetry and various different Celtic traditions but he is also very 20th century he is like the paintings of Francis Bacon or the music of Gorecci you know he is to confront the question of what we now can write after the Holocaust what can we now do that poetry is dead and Crow is this affront to language they're very violent very shocking very ugly poetry and it shocked the world these poems were profoundly unpalatable to the poetic reading public so that's his audition for the part and I'm like you've got the part he is the perfect person partly because I got very interested in the idea of homage how do we write about the poets that we love whilst also understanding how troubling and controversial they are as human beings way before this current debate about can we still read the work of bad men I was fully interested in reading the work of bad men but also poking at it picking it apart deconstructing it in times mocking it so he is a loving joke he is deeply respectful because this is great poetry but he's also saying I am not that crow I take myself less seriously I am more useful to you than that crow and then once I decided it would be the crow I got very interested in the idea of what a book would be like if it was a bird how would a book move in a bird like way and the more I read about grief and the more I read about the behaviour of children mourning children particularly there is something very bird like about that inability to focus pick pick that's interesting that's rubbish that's bad that's useful to me that's rubbish that's shit I hate it all the time pecking moving so then I thought what if the book itself would swagger and pick and peck as a crow would and so then I spent one year of my life watching YouTube really go go find crow YouTube extremely intelligent they are phenomenally intelligent crows can do things with tools that not even chimps can do but also crows can you know they are monogamous which is fascinating they are ironic which is fascinating they're one of the only animals that can prove to mock human beings they will return they will you know they will shit on a farmer's head and then come back two days later and laugh this is phenomenal these are lessons human beings need to learn so I wanted the book then to be infused with and sort of captured sort of inhabited by the spirit of the bird which for a debut novelist was a fun challenge it was fun and also because it was related to pain I was doing it all I was doing it all for my dad I was doing it all for this imaginary reader and I think for a lot of novelists it's very useful to have an imaginary reader because they're not a critic at the times they're not like everybody else around you I come from England so they're not bigoted Brexit morons they're not they're not enchained in a game of competition with their peers they're not novelists they're not they're not rivalrous this reader was simply open-minded as to how I might find a form and I'm interested and I'm interested always that the book surprises us we think we set out with a thing I read everything I could read about grief and everything I could read about crows and then that sits over there completely different and then out of me creeps something completely different one last question just one last question because another obsession I suppose is Emily Dickinson and you do something very peculiar because the title of the book grief is a thing of feathers the original verse by Emily Dickinson is hope so you change hope for grief but in the epigraph you also change some verses of Emily Dickinson changing love to crow why did you do that? Because Emily Dickinson is the greatest and I wanted to pay my respect but I also believe that if we want to love a poet's work we have to continue to turn it over in our minds vandalize it affectionately Crow Hughes was very influenced you know there's a vertical axis of Dickinson and Plath and Hughes and I wanted there to be a sense that the vandal is vandalizing the work from the point of view of deep understanding is saying thank you for this formulation hope is the thing with feathers I propose as a mischievous crow or as a six year old boy with a broken heart or a man who has no language because the immensity of his pain is so crippling to his vocabulary and his sense of self the idea that I will take that formulation hope is the thing with feathers and suggest that grief might also do what Dickinson says it grows within it is bountiful in the soul and I believe and sometimes it's too soon to say this to people but I believe that grief is the bountiful gift in our souls the better we get at it the richer we are the more we test it against the frailties of our system the narrow moral and political trenches we live in the more we are the less alone we are and the more we are in love with the joy and the strangeness of being alive and the more reconciled we are to death and the better we become to those of us around us that are experiencing terrible pain we are equipped I think with a better sense of usefulness of it the other answer is that the epigram that you describe is my favourite poem and it is that love is all there is is all we know of love it is enough the freight should be proportioned to the groove I think that is an astonishing piece of intellectual and spiritual beauty craftsmanship I worship Dickinson and I thought would she mind probably not probably not Tiago no tal caos de vida que é descrito no romance o personagem que sabe que está condenado a ser sempre o pai da menina morta vai descobrindo ou inventando ou procurando formas de de se religar com a realidade e com o mundo e são e tenta as mais variadas coisas yoga transar pronto acho que toda a gente percebe o que é cheirar benzina e uma das dos dos atos mais interessantes é inventar novos significados para as palavras do dicionário e ele partilha o significado formal que está no dicionário e depois um outro significado que é dado de certa maneira isso pode sinalizar que este protagonista está à procura de criar uma nova linguagem ou que as palavras possam dizer coisas diferentes acho que uma das características do livro é que a morte da filha ela não aparece em várias passagens mas ela deveria estar ali como uma espécie de bomba relógio então quando eu estou falando do Trump como a gente conversou ali um pouco antes ou falando quase premonitório esse fragmento há um fragmento em que ele imagina um atirador pacifista a disparar uma bala para a cabeça do Trump só que acerta não na orelha mas acerta em cheio o que é terrível o verdadeiro não foi tão competente não foi tão competente não mas acho que a questão do livro é essa tem uma certa tem essa bomba relógio a morte da filha está em todas as palavras em todos os trechos então começa a acontecer essa reconexão essa tentativa de deixar de ser o pai da menina morta que ao mesmo tempo é uma maneira de fazer a crítica às identidades que são coladas em nós o tempo todo por um sistema em que a gente deve apenas produzir produzir comprar vender comprar vender até morrer então isso está em questão só que a identidade é a do pai da menina morta que no começo é muito fascinante as pessoas querem estar perto querem saber o que essa pessoa está sentindo querem saber se ele vai sobreviver mas depois de um mês dois meses já não querem mais porque você acaba sendo o estraga-festas você chega com a morte estampada na testa então é esse limite ruim porque também cessa a vida mas como a crítica final a um sistema no qual todos nós estamos envolvidos e infelizes ouve todas as pessoas bom talvez eu não seja das mais animadas mas eu tenho a impressão que as pessoas estão se queixando o tempo todo eu odeio as redes sociais eu odeio ter que não sei o que eu sofro para pagar minhas contas então é um sofrimento contínuo e cíclico e parece que a gente está preso nisso e está preso nessas identidades nesse teatro que ele cai no momento do luto porque você consegue enxergar que o pai de família que o bom profissional que o homem sério não levam a nada muito mais te prendem do que qualquer coisa então de uma certa forma essa morte que está o tempo todo no livro e que esse narrador vai de um lugar para outro de um tema para outro de uma tentativa para outra acho que é a busca de um horizonte para sair desse inferno que no final se eu não estou enganado não estou interpretando errado o meu próprio livro essa salvação não passa de uma sequência de palavras ela não é uma revelação de fato porque a revelação não existe porque a gente vive num mundo desencantado não tem mais como encantar então a gente depende dos romances a gente depende como o Max bem falou dessa forma literária que permite tudo porque é a forma literária mais ralé também ela nasce como uma forma literária ralé não sei se estão traduzindo bem ralé para ele eu também não saberia traduzir mas no século XIX o bom era o teatro e a poesia quando o Vitor Hugo vai fazer romance é folhetim para vender mais jornal é uma coisa mas ao mesmo tempo por isso que ela permite a gente chegar tão próximo da vida acho que essa é a grande a grande emoção de abrir um romance ver ali uma vida condensada que você não vê nas outras formas artísticas talvez no cinema mas o cinema te entrega a imagem pronta você não tem que construir uma sequência de imagens incessantes então não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta mas há um reinvestimento nas próprias palavras as palavras podem significar coisas novas o livro tem muitas listas e na página 27 o romance tem 187 na página 27 há uma lista que diz não vou ler tudo vou ler alguns dos elementos do que ainda vou fazer neste livro ir para um retiro encerrar o luto me arrepender e mergulhar de volta no luto fingir que eu acredito fingir que eu não acredito reescrever este livro pelo resto da minha vida esta última frase este reescrever este livro pelo resto da minha vida é algo que que paira na sua cabeça quero dizer provavelmente não voltará a este tema nem voltará a este livro propriamente dito mas é esta ideia é um livro que não termina é um livro que está sempre a ser reescrito porque poderiam existir outros fragmentos no livro e se calhar alguns destes saírem e entrarem em outros sempre não é? sim para escrever o segundo romance eu tive que domar esse narrador porque ele voltou a aparecer com esse desejo de morrer ou esse desejo de ter uma revelação e eu tive que controlá-lo e talvez o segundo livro tenha ficado mais duro ainda ainda bem que tem editor que tem coragem de publicar mas acho que sim porque desaparece o horizonte de superação o horizonte de encontrar algo porque por mais que o livro seja um ciclo infernal ele quer encontrar alguma coisa ele quer encontrar os outros pais que também perderam ele quer ir para a terapia ele quer ir para o budismo ele encontra mercadoria nesses lugares ele encontra o cartão de crédito ele encontra o clichê a autoajuda mas ele quer encontrar só que ele não deixa de ter esse olhar corrosivo mas acho ou gostaria de achar que tem um pouco de humor também tem, sem dúvida o humor da quebra de expectativas porque o humor não é só fazer rir o humor é o solavanco de quando a gente está esperando uma coisa e acontece outra é aí que a gente ri a explosão do riso vem dessa mudança de direção e há também um contraste entre o próprio registro dos fragmentos varia muito há fragmentos mais líricos há outros mais ásperos há uns que são em staccato há outros que são fluidos essa variabilidade do próprio estilo também cria uma energia no romance sim hoje antes da mesa eu estava no quarto e um crítico brasileiro fez uma aula sobre o livro e eu cliquei ali para ouvir e em determinado momento ele se emociona muito com uma passagem e fala não estou conseguindo mais ler e eu me emocionei também com aquela passagem porque era muito dura só que tinha uma mosca dentro do quarto e logo essa mosca pousou na minha perna e eu peguei uma toalha de rosto e comecei uma batalha com ela dentro do quarto e eu percebi que isso teria feito parte do livro que é isso é sofrer mas é matar a mosca é querer transar com a professora de yoga é tudo isso junto por isso que eu acho que o livro é meio clichê falar isso mas é sobre a vida e não sobre o luto como o luto esse momento de estar largado na cama estar desesperado ou qualquer coisa assim é como é um momento que a gente consegue acessar uma verdade que esse outro clichê desculpe esse mundo da mercadoria não permite porque a gente está encantado pelos produtos todos eu gostava que falasse um pouco da transição deste romance para o segundo porque a sensação que eu fico é a parte final do livro já é uma saída uma saída do próprio espaço ou do caos que o livro instaurou e há ali um germen de outra coisa de outra possibilidade ficcional e de que forma é que esse foi o ponto de partida para há um intervalo de quase cinco anos entre os dois livros não sei se foi também pode se calhar falar sobre isso se foi difícil escapar à força agrivitacional do livro para poder criar outra coisa mas depois neste novo livro que eu ainda não li mas já o tenho e vou ler hoje à noite fala do Brasil e fala e a personagem o protagonista pelo que eu percebi sabe que vai morrer ou descobre que vai morrer portanto é uma espécie se calhar de pré-luto mas sobretudo acho que também deve haver um olhar muito desencantado parece-me em relação ao Brasil e se calhar também um luto pelo próprio Brasil e pelo país que podia ser e infelizmente não é ou ainda não é gostava que falasse um pouco sobre isto a parte mais acho que a parte mais social do primeiro livro a parte mais política a parte mais brasileira ela ficou de certa forma um pouco encoberta pela morte da menina no primeiro livro as pessoas leram e dá para entender muito mais nessa direção mas a luta de classes brasileira a violência da sociedade brasileira o privilégio do luto tem um livro da Judith Butler inteiro sobre isso de quem pode passar pelo luto e quem não pode aliás ela fala uma coisa bonita que quando morre a pessoa amada é a teoria do luto tradicional do Freud diz que um dia esse objeto amado vai ser substituído por outro objeto mas ela fala que se perde também o laço entre as duas pessoas e quando esse laço é perdido é perdida uma parte de você também então esse objeto não pode ser restituído porque o laço é impossível de ser restituído mas enfim aí no segundo livro eu quis porque o primeiro indica um pouco eu acho que não é só uma questão do Brasil ele indica um esgotamento de futuro que eu acho que a gente está vivendo em todos os lugares principalmente aqui nesse continente onde esse futuro foi inventado e parece falido um futuro movido a progresso movido a ganhos sociais o Brasil já sempre foi falido então era muito fácil voltar a falir é mais fácil enxergar isso a gente não tem o direito de ser ingênuo no Brasil aqui na Europa estamos perdendo o estado de bem-estar social a gente nunca teve não perderam porque nunca tiveram isso por isso que quando a extrema direita chega no Brasil é muito mais grave porque a gente não tem como se proteger você não tem as forças organizadas do estado de direito para segurar um presidente fascista você não tem opinião não tem debate público praticamente ou o debate público não influencia nada então essa ausência de futuro que é a ausência de futuro de quem perde a filha o futuro acabou não tem mais futuro para ela obviamente mas para mim para a família claro também não e acho que captou aí como a literatura consegue captar um momento do mundo dos nossos tempos e aí esse momento do mundo e dos nossos tempos é que eu quis trabalhar mais forte no segundo livro por isso que eu acho que ele por isso que eu acho que ele é mais duro antes de passar às perguntas do público já estamos quase na hora eu queria mencionar uma curiosa semelhança ou proximidade entre os dois livros que tem a ver com a última frase do pai da menina morta é tudo amor todo amor certo? e a cena final do romance do Max na cena final que é belíssima os filhos os dois filhos há um momento eles vão com o pai libertar as cinzas da mãe ao vento e quando lançam as cinzas a voz deles eles gritam amo-te 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 várias vezes e a voz deles é o pai que está a falar e a voz deles era a vida e a canção da sua mãe mas os dois os dois livros que atravessam momentos de de tristeza de dor terminam com imagens de amor e mesmo voltando à citação à epígrafe inicial da Emily Dickinson de certa forma o amor esta visão deste vínculo maior entre as pessoas e entre as pessoas que se amam é o que pode em última análise salvar se calhar começava pelo Max I was saying that the end of both books are very similar the last sentence of Tiago's book is tudo amor everything is love and is very similar to your last sequence your last sentence when the kids cry I love you when they release the ashes of their mother so I was saying coming back to the epigraph by Emily Dickinson that idea of love as everything maybe it's the only thing that ultimately will save us so just a small question I think that the Dickinson idea that the size of the vessel is equal to the amount we can put in it if we shrink it shrinks if we grow it grows in a time of climate crisis and such degradation of the human spirit and genocide and the question of what is the line that humans will not cross we will not bomb hospitals we bomb hospitals we will not starve a population we'll starve a population on it goes so the capacity for human evil is also filling up a vessel that is apparently limitless in its ability to respond to us we are the idea we have the ideas a thing that appears inflexible to one generation is easily changed by another an idea is a thing that hasn't yet been had and you can have another in relation to it so tyranny and corruption and injustice are ideas that we have allowed to continue they can be dismantled with the same effort this is all very romantic thinking but the point about using love as a framework for that is that it is enough I think particularly in the moment of shame I write a lot elsewhere in my work about the question of an apology about particularly male shame on an individual level misogyny sexism corruption etc and on a species level the damage we have done how do you go about formulating an apology that isn't self pity that might be useful to a generation after us and not just to say oh you'll be okay you have hope and children are like I don't have hope I have a mobile phone and various different diagnoses that you've given me but the point is that hope is an axe which we break down the door that we put in place and so I think the question of if I put all my effort into caring for you who grew beside me my fellow being human or non human and that felt like love mixed into and part of rage despair shame guilt etc then it is not only all we have but it is enough because it will continue to redefine itself as we move forward in our squalor or in our glory and I think that I said children understand that I think they do innately and I think the other people that tend to understand this more is people that have suffered a colossal loss I remember being bullied as a child by a relatively Trump like boy he was called Chris and he was like a little Trump he was American can't be a coincidence and I said to my brother why does Chris do this every day a kick a spit a mockery you know and my brother just very calmly said age 8 he's probably never lost anyone and I think that was very wise from a grieving child because as I said earlier the capabilities one learns are what our indigenous ancestors knew all along we cannot take and take and take and take and exploit and exploit and exploit and not end up very very poor so the effort to give the effort to formulate to leave undone to include weird domestic details along with the philosophical stuff these efforts that grief throws upon us are in fact the skills of life itself I would say very well Thiago não sei se eu respondendo tentando responder rapidamente já que a pergunta é muito difícil eu acho que a gente precisa de um esforço contra intuitivo e talvez os livros ou as ideias mais duras mais implacáveis mais críticas em vez em vez de serem colocadas no grupo do pessimismo ou do nilismo ou do solipsismo enfim quantosismos vocês quiserem mas deveriam podem ser vistas como as ideias que indicam algo por romperem por não pactuarem com a sociedade nos termos em que ela está então a partir do momento que eu não faço pacto nenhum que eu metralho tudo eu estou propondo algo novo que ainda não tem forma que ainda não surgiu mas que precisa surgir ou a Greta Thunberg vai ter 50 anos e continuar o clima esquentou não sei o que não é possível não é possível então quando a gente propõe um caminho dentro do do sistema da mercadoria ele é rapidamente engolido por esse sistema carro elétrico não vai ser isso com o Elon Musk não pode ser aquele cara a solução para nada então o meu papel o meu micro papel é não fazer nenhum tipo de concessão e não pactuar com nada do que está aí no meu trabalho ficcional que às vezes sai um pouco duro um pouco amargo mas querendo que a gente saia dessa situação por isso o amor no fim do primeiro livro como um horizonte de algo que existe que existe eu gosto de viver eu não gosto do mundo do jeito que ele está mas eu gosto gosto de estar aqui muito obrigado ainda temos tempo para duas ou três perguntas se alguém quiser perguntas comentários caso já tenham lido os livros ninguém ah só um segundo Isabel se calhar deixa só gostava que o Max falasse um bocadinho do Shai ou do livro dele do? do ah do Shai do último livro de onde é que nasce aquela personagem com a mochila às costas com as pedras cheia de pedras com 600 milhões de anos yeah my latest book is about a depressed teenager who is escaping a home he lives in for delinquent boys unhappy teenage boys one step short of prison and he is heading into the night with a backpack full of stones to take his own life you assume and he meets he's in a sort of weather system of his own thoughts of his own life and he meets a mythical being briefly who knocks him off his path he finishes the book not able to formulate some of the things that Tiara was just saying but able to feel them and I was very interested in what we do and don't have vocabulary for particularly the teenage brain as disordered as it is and as violent and unhappy as this person is the idea came from a study of the conservative government's decisions in the UK over the last 15 years to take funding away from social care and I wondered what would happen if we decided to throw away the key really I do a lot of work in prisons and I speak to a lot of people that have no vocabulary for what we were saying really have no vocabulary for forward and particularly if love is for them a corrupted or poisoned framework they have no evidence of it coming to rescue them so what will rescue them is there something innate in the species that is there that we can tune into but it was also a way of writing about teachers and the extraordinary role that educators have carers educators have in our society the person that can hand you an alternative well if you are someone for example that likes that doesn't like the world but feels love someone might be able to give you via a novel or a good lesson about the age of a stone or the smallness of human life or the great flickering cruelty that exists in human beings juxtaposed with the extraordinary capacity we have for tenderness and forgiveness it just takes a person to be able to translate those things into the mind of a teenager and I wanted to write in praise I have a question for Tiago very often as a novelist you finish a piece of work and you go out to start discussing it and only then does it make sense to you you talk about it and you say yeah that's it that's what it's about and you don't know this when you're writing because you're in the storm of the writing and then there are also moments in that process where you feel suddenly incredibly sick about what you have done and what you have taken from the people around you in order to do it and I a friend of mine has called this she's writing about insomnia but I like it as a description of the novelist's life a shapeless unease so an unease that has no form and flows into every part of our life and our work occasional sickening when you behold it or has it not occurred to you has it not happened because you wrote this for different reasons than most people write books it's an hard question also logo quando eu escrevi o segundo romance eu dei uma primeira entrevista e minha mulher estava junto na sala só que eu estava usando o fone o earbud e ela só ouvia as minhas respostas eu comecei falando puxa essa é uma pergunta difícil aí depois ela falou assim qual foi a primeira pergunta difícil sobre o que trata o seu livro então eu já não conseguia responder isso eu preciso realmente aprender com as outras pessoas sobre o que é o livro eu fico esperando a editora a mosca de novo a editora escrever a quarta cara ela vai do hotel até aqui mau sinal escrever a orelha para que eu possa aprender mas o mais estranho disso tudo é que enquanto você está escrevendo um livro como esse no quarto toca campainha e você tem que atender o mercado que está fazendo uma entrega então tem uma questão de você passar de coisas dilacerantes que não tem forma que você está se arriscando ali você sabe que está se arriscando que você está na dúvida se você deve colocar aquilo mesmo se você não vai ser julgado depois e as coisas mais banais do dia a dia então essa falta de forma ela convive com uma forma muito dada que é a do nosso cotidiano então quando eu penso no momento em que eu estava escrevendo o livro eu fico espantado como que eu consegui fazer aquilo vivendo nossa eu estava ajudando minha filha estudar matemática naquela época como é possível a gente entrar nesse buraco mas ao mesmo tempo está no mundo e também eu escrevo os romances muito rápidos porque bom ninguém me obriga a escrever claro mas eu não sinto prazer em escrever não é algo que eu busque eu quero já agora uma nova história uma outra história quando eu sei que eu vou ter que escrever é duro então aí eu quero escrever logo porque eu tenho que me livrar daquilo porque eu escrevo o tempo todo eu escrevo eu acordo de madrugada eu penso em trechos eu anoto no celular quando eu estou na rua tudo que está ao redor a mosca entraria no livro então é muito difícil conciliar essas duas experiências a da vida que continua e a do momento da escrita talvez por isso eu tenha demorado cinco anos seis anos para escrever o segundo obrigado não sei se pode ainda haver uma última pergunta caso contrário parece que não queria agradecer muito a vossa presença sexta-feira à noite e sobretudo a presença dos dois dos dois autores muito obrigado aos dois muito obrigado a todos e amanhã o fólio continua cá vos esperamos obrigado